No Tag de Volta e galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar sobre goleiro agora, temos a informação nova sobre goleiro no Grêmio, a situação de Marcelo Groi e o goleiro que deve estar fechando com o Grêmio de fato. Vamos lá, vamos trazer essa informação para vocês atualizada nesse sabadão. Antes de mais nada, quero lembrar para vocês aí da ntgimportes.com.br, loja de camisas de time, que tu pode garantir com super desconto, com o cupom NOTEG tu ganha 5% de desconto, ou então tu colocando 3 camisas de time aí no seu carrinho de compras e colocando o cupom COMPRE2LEVE3, tu vai pagar apenas 2 camisas. A terceira camisa sairá de graça, paga apenas 2 camisas e a terceira sairá totalmente grátis aí para você, beleza? Então vai lá na ntgimportes.com.br, não perde a oportunidade, preços arrebatadores, arrasa qualquer concorrência e o frete ainda é grátis para todo o Brasil, beleza? Grosada, vamos lá. Marquezine. Marquezine é o goleiro na mira do Grêmio. Tudo indica que o jogador já está se despedindo lá do Celta de Vigo e deve ser o novo reforço do Grêmio. Inclusive ele não foi relacionado para esse último jogo do Celta de Vigo. O Grêmio está muito próximo de anunciar, então, o goleiro Marquezine, que é um goleiro argentino e deve ser confirmado aí nas próximas horas como novo jogador, novo goleiro do nosso imortal. O técnico do Celta de Vigo, o Rafa Benítez, não relacionou o jogador para a partida deste domingo, que vai rolar aí agora dia 7, se eu não me engano. Isso? Exatamente. Então, que vai ser pela Copa do Rei, contra o Amore Bieta. E na sua entrevista coletiva, o treinador espanhol confirmou que o jogador tem proposta para deixar o clube. Ele falou, Marquezine tem interesse de outras equipes, não tenho nada de oficial, mas seguimos conversando, esperando por notícias, disse o técnico do Celta de Vigo. O goleiro tem 35 anos e vem sendo mortorado aí pelo Grêmio nos últimos dias e a sua contratação está totalmente encaixada no perfil que é buscado aí pelo Grêmio. A ideia é de ter um goleiro experiente para a disputa da Libertadores. É negociação para a vinda de Marquezine estar na casa de 1 milhão de euros. Confirmando, então, a contratação do goleiro argentino, o Grêmio não deve, então, de fato, trazer Marcelo Groi. A informação é de que ainda não ocorreu a rescisão do Marcelo lá no Al-Itirad, mas que ele pode permanecer lá na Arábia. Ele está recebendo propostas de outros times, propostas milionárias, e ele pode permanecer ainda na Arábia e não deve retornar para Porto Alegre, não deve retornar para o Grêmio. E por isso o Grêmio está, então, aí atrás de Marquezine, que deve ser anunciado nas próximas horas. E vamos, né, gurizada, mostrar aqui para vocês como joga Marquezine, porque a gente não conhece de fato, né, mano? A gente não conhece de fato aí muito o jogador Marquezine. Então vamos ver os lances dele, né, vamos ver se é um bom goleiro, que diz que no Porto aí ele foi um ótimo goleiro. Então vamos dar uma olhada no jogador, no goleiro Marquezine, que tem tudo para ser aí o novo reforço do nosso Imortal, beleza? Deixa eu colocar aqui, lances de Marquezine, lances de Marquezine. Vamos dar uma assistida aqui neste jogador que será o reforço do nosso Imortal. Deixa eu ver se eu acho um vídeo mais recente aqui. Acabei de encontrar aqui, tá, gurizada? Lembrando que é um goleiro que já esteve na mira do Flamengo, tá? Ele já esteve na mira do Flamengo. Então, realmente ele é um bom goleiro, eu que não conhecia mesmo. Muitos não conheciam, mas ele é um bom goleiro sim, tá? Esse é um vídeo de dois anos atrás, tá, galera? É o vídeo mais antigo. Não consegui achar um tão recente. Vamos ver. Boa, boa defesa. Vamos lá, vamos ver como é que joga Marquezine. Marquezine. Marque, ó, o piloto dele é Marque, na camisa vai Marque. O problema do goleiro, dos lances do goleiro, é que os lances do goleiro eu acho que deveria mostrar mais os gols que ele leva e não as defesas que ele faz apenas. Porque nos gols que o goleiro leva, a gente consegue ver o quanto que ele falha, né? E o quanto que é gol que não tinha mesmo como defender. Mas, vamos lá, vamos ver então, pelo menos as defesas dele. Diz que ele é um goleiro bem, bem seguro, né, cara? Experiente. É um perfil de goleiro que o Grêmio procurava, né? Um goleiro experiente. Porém, porém, vamos lá, porém. Ele entrando aí no Grêmio, chegando no Grêmio. Grêmio já fecha aí sete. Reforço, sete estrangeiros. Grêmio não pode trazer mais nenhum estrangeiro. Aí já começa a complicar. Aí começa a complicar. Isso, isso que me preocupa bastante, cara. Aí o Grêmio não pode trazer, por exemplo, o Abubacar. Porque, vamos lá. Deixa eu até fazer o cálculo aqui pra ver se tá certo. Vila Saite. Kahneman. Carbajo. Cristaldo. Soteudo. Marquezinho. Sobra um ainda? Será que sobra um? Tem uma vaga ainda? Deixa eu ver. Kahneman. Vila Saite. Carbajo. Cristaldo. Tá, aí foram os lances, então, de Marquezinho. O que vocês acharam aí, mano? Comenta aí embaixo. Vamos lá. Cristaldo, Carbajo. Cristaldo, Carbajo e Vila Saite. Meio de campo. Kahneman. Zagueiro. Marquezinho, então, chegando agora. Goleiro. Soteudo, ponta. E Lucas Bessosi, mais um ponto. Agora sim. Sete estrangeiros. O Grêmio não pode mais ter estrangeiros no seu elenco. Vamos ver. Tomara que dê tudo certo. Tomara que o Grêmio se acerte com esse time que tá formando. E que o Marquezinho seja, então, um excelente goleiro aqui pro nosso tricolor. Porque estávamos e estamos precisando de goleiro, assim, há muito tempo. Beleza, gurizada? Deixa o like no vídeo. Te inscreve no canal. Valeu. Falou. Me segue no Insta também, tá? Arroba no Tag Foot. Tamo junto. Fui.